Chega de glúteo. E perceber que ainda teve o carnaval me esperando a sair da casa pra acontecer. Essa é a parte boa. Aí eu não perdi, eu ganhei, né? Pois deixar a casa do BBB e eu quero saber se você já tá conformado com a sua eliminação. Eu fui completamente contra e acho que muita gente também. Então, vendo que todas as pessoas que eu falo falam que são contra a eliminação, eu fico mais feliz, né? Mais confortável. E perceber que ainda teve o carnaval me esperando a sair da casa pra acontecer. Essa é a parte boa. Aí eu não perdi, eu ganhei, né? Você acha que a sua rejeição é fictícia? Porque você tá sendo muito amado aqui fora, não é a rejeição de 81%? Ela não é fictícia, ela é robótica. Muito bom saber. Gustavo, quem ganha o BBB? Quero muito que o PA ganhe, Brasil. Vamos acordar aí, vamos votar pro PA ganhar. Chega de glúten. Esse morenão lindo merece. Chega de glúten. Chega de glúten, pô. Chega de glúten. 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 Obrigado.